É Jesus quem nos orienta, vigiai e orai, para não caíres nas tentações do mundo, o mundo exterior e o mundo interior. Se nós vigiarmos os nossos pensamentos, procurando sempre alimentar pensamentos sadios em nosso e em favor do próximo, nós teremos sempre companhia de espíritos do bem. Aí vamos manter a nossa saúde, o nosso equilíbrio orgânico, a nossa paz íntima e o nosso ambiente familiar, o ambiente do trabalho, do lazer, onde quer que nós nos encontremos, nós seremos policiados por espíritos de luz, por espíritos do bem. E neste ambiente é justamente essa força do pensamento do bem, o pensamento de amor, o pensamento sadio, o pensamento é força poderosa. Através do pensamento, você pode fazer o bem a uma pessoa à distância e pode prejudicá-lo também à distância. razão porque Jesus nos aconselha a vigiar o nosso pensamento antes da prece. Para que a nossa prece alcance o objetivo desejado, é necessário que tenhamos vigiado o nosso pensamento, não só no momento da prece, mas durante o dia. Então, é de inteligência que nós cuidemos desta força mediúnica que chama pensamento. É muito precioso para todas as pessoas a vigilância do pensamento. Quando você fala alguma coisa do bem ou do mal, você antes pensou, para depois emitir o pensamento. Então, você não precisa nem falar. É só pensar que a espiritualidade se movimenta, seja ela sadia ou negativa. Ela atende o seu pensamento. E tem a outra vigilância. Semelhante atrás semelhante. Então, nós podemos construir para nós, não só no mundo espiritual, aqui também, o nosso inferninho. Tanto aqui quanto no mundo dos espíritos, nós somos atraídos pelos pensamentos. Aquele que tem o nosso pensamento, ou aqueles que vibram com o nosso pensamento, vai, sem dúvida, para o mesmo ambiente. Então, dá o nome que você quiser dar. Mas o princípio do nosso conhecimento é o inferno. Então, a gente cria o inferninho da gente dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós nos encontremos. Pelo pensamento, nós criamos um ambiente negativo. E o semelhante atrás semelhante. Você presta atenção no ambiente que você está. Você vai conhecer se o ambiente é sadio ou não. Se você está num ambiente do bem, ou um ambiente formado por pensamentos negativos. Negativos, a gente já entende. Pessoas que pensam no mal, que só se lembram de coisas negativas das pessoas. Olha para alguém e vê apenas o que é negativo. Alimenta o pensamento do mal. Isso é uma doença da alma. Então, a doutrina espírita estudada, naturalmente, vai ser vivenciada. E ela vivenciada é luz no seu mundo íntimo, que expulsa das suas emoções o que é negativo. O que vai prejudicar o seu progresso espiritual. Então, o umbral está cheio de espíritos sofredores. Não foi o Criador que organizou um determinado lugar com o nome de umbral ou de inferno para maltratar, para punir a sua criação. De forma alguma. Não aceitem essa ideia. Ali estão as pessoas cujas vibrações se alimentam, se atraem. Vibrações negativas, pensamentos que destroem, atitudes formadas pelo pensamento. Porque você pensa, você age. Você pensa, você fala, você emite. Então, cuidado com os pensamentos. Não deixe pensamento doentinho, pensamento do mal, chamado negativo, permanecer na sua casa mental. Não permita isto. Porque, em primeiro lugar, você adoece. Mesmo quando uma pessoa lhe fez mal, se você acha que ele te prejudicou, ore, peça amparo espiritual e esqueça. Procure se esquecer. Então, tem pessoas que falam, ah, mas é muito difícil esquecer. Mas é preciso educar-se para esquecer do mal. As leituras espíritas é o remédio que vai fazer higiene da sua mente para que você guarde apenas recordação sadia em seu próprio benefício. Do contrário, quem lhe fez mal vai ficar por aí numa boa, porque está na faixa própria e você que recebeu aquela informação negativa e acha que você é bom, que eu sou caridoso, eu não mereço isto, e entra por essas vibrações e adoece. Então, perdoe. A pessoa que fez esse pensamento negativo contra você, esqueça. Esse esquecimento acaba sendo um perdão. Então, a doutrina espírita está muito atualizada com as nossas necessidades prementes, porque a humanidade está muito distante de viver as leis de Deus ensinadas por Jesus e nos deixou este código maravilhoso que é o evangelho do Cristo à luz do Espírito Eterno. Então, nossa casa é justamente alimentada pelo trabalho de amor, pelo trabalho de solidariedade, de respeito à mensagem de Jesus sobre a orientação dos mentores espirituais em favor de todos nós que, de alguma forma, somos necessitados de amparo. Uns mais, outros menos. Aqui estamos para aprender as lições de amor que Jesus nos trouxe. Aqui estamos num campo preparado pelo nosso querido João de Freitas e toda a sua equipe para que nós aprendamos a alimentar pensamentos sadios para formarmos para nós um ambiente psíquico de paz, de amor, de equilíbrio, de solidariedade, aonde quer que nós nos encontremos. aqui ou do lado de lá, nessa cidade ou em outra cidade, nós vamos manter este equilíbrio espiritual alimentando esse amor, essa vigilância. Vigiai e orai. Quer dizer, vigie seus pensamentos, não deixe que ele descambe para pensamentos negativos, qualquer coisa que ele possa prejudicar ou magoar o seu sentimento. Porque antes de prejudicar a outrem, vai prejudicar você que emitiu o pensamento negativo ou aceitou o pensamento negativo. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde, com equilíbrio, com vigilância, vigiai e orai. e Jesus estará conosco para a vitória final do bem em nosso benefício, benefício dos nossos irmãos de caminhada. Que assim seja, Jesus com todos, agora e sempre. amém. amém.